5, 4, 3, 2, 1, 6 Tô tentando pegar uma talon blue steel, mas acho que dá pra fazer o tei nela Nesse dezembro o papai noel ficou maluco Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas doppler Incluindo butterfly, carambite e M9 Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho E preencher o link que está aí na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, 3, 2, 1, foi Ele tá com 67 dólares aqui dele, então a gente vai depositar mais E tem que deixar a conta com 67 dólares Paulo, eu tô com 53 dólares Tava tentando pegar uma talon blue steel, mas acho que dá pra fazer o tei nela Já pode fazer o tei Tu quer que eu pegue esse saldo aqui que tu acabou de depositar? Tu quer que eu pegue essa grana aqui e jogue numa talon blue steel à toa? Tá, você ganhou 100 dólares Você quer que eu pegue esses 100 dólares Vai pra 200 e poucos dólares Deu o tei na talon Tá, cupom sonho 35% de boa Loucura Ousadia e alegria, né amigos? 5, 4, 3, 2, 1, 6 Vamos, caralho! Iuhuuu! Tá lá, irmão! Ha, ha, ha! Meu Deus! Foi a grana certinho, velho Foi no limite 3, 2 dólares a menos não pagava Esta talon blue steel não está disponível Tem a talon stained que é parecida Mas o que a gente pode fazer? Eu deixo essa faca aqui e você vai solicitando Só peço pra você não vender e tentar ganhar outra coisa e tal Eu acho que ele é consciente, velho Ele já tava... Sabe por que eu senti confiança nele? Porque ele já tava determinado nessa skin Na hora que ele ganhou o sorteio ele já mandou Mas falar pra você Essa talon damascos steel Tão linda quanto a blue steel, tá? Então se você for trocar Talvez essa opção aqui seja... Good Pô, é muito foda quando a gente consegue ganhar a skin Que o inscrito tava querendo, né? Tipo, ele já tava querendo ela É muito foda isso Meu Deus, olha esse Provérbile Fair 9, 9, 9, 5 Se nós fossem da Saulo Mini Meu Deus do céu Mano, se fosse um 9, 9, 9, 5 Nessa caixa aqui viria o quê? 9, 9, 9, 5 Ah, uma menor hora de 30 dólares Tá, 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 tá Mano, eu vou manter pra ele aqui então Essa Alp, essa Aug, essa AK A faca que ele vai solicitar aí E aí ele vai pegar o que ele quiser aqui Que dia, meus amigos Que dia Então, vamos só Eu só vou mostrar pra vocês lá dentro do jogo Como é uma Talon Blue Steel dessa, tá? Só pra vocês verem como que realmente vale a pena Ele esperar ter essa skin e solicitar ela mesmo Ela na Steam é 540 dólares a mais barata Ou seja, é uma faca de 2.656 Tipo, a menor Então, o pior das hipóteses é 2.656 Aí, olha Mano, é muito linda essa faca É muito linda essa faca Parabéns, viu, Hendriss? Na moral mesmo Parabéns, irmão Muito top mesmo CSGO.net Cupom Sonho Depositamos 100 dólares na conta do inscrito Que virou 135 por causa do cupom Demoliu o tiro a pedido dele E deu certo, graças a Deus Guys, agora Vamos dar uma olhadinha Na faca que o inscrito comprou O Drummond falou Saulão, fiz algumas trocas hoje E algumas skins que ganhei no sorteio E troquei por uma Skeleton Casey Harden Com pattern 374 Minimalware Drummond Puta, forte demais Tu trocou a skin que ganhou no sorteio O Drummond ganhou o sorteio pra caralho aqui Mano, que foda Drummond, na moral mesmo Quando tu for meter trade Vender essa faca Fala comigo, velho Guys CSGO.net Cupom Sonho Ganhamos a faca aí pro Hendriss E o... O Drummond mandou aqui pra gente ver Essa nova faca dele Que ele trocou Com as skins que ele ganhou nos sorteios Agora eu não tô recordado quais foram os sorteios que ele ganhou Mas deve ter sido sorteio foda Parabéns a ambos aí E CSGO.net Cupom Sonho 35% de bônus no seu depósito Chama no Profit É, Profit é muito bom de ver mesmo E você pode ver muito mais Profit Se ainda participar dos sorteios do Saulo Assistindo as lives dele na Twitch Todo dia E se aqui no Youtube esse vídeo acabou Fica tranquilo Tem muito mais Profit no canal dele Vários e vários Profits Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem Mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo A ArqBR tá aí meu querido Vai pegar uma Shadow Daggers pra ele na Saulo Minis Aceitas uma M9 Gama Doppler Vamos começar na Saulo Minis de leve De 10 em 10 aqui Tranquilinho A gente coloca um máximo de Loss Tem aquele negócio assim Máximo de Loss A gente vai até Até 150 Até 150 euros eu vou nela Até 150 euros E aí se a gente chegar nos 150 euros Sem ter pago nenhuma A gente vai ter perdido 50 euros Do saldo real Nossa Olha a quantidade de Glock Pelo menos não tá vindo aqueles 99,3 É disso que eu estou falando Aceitas? Uma Flip Tiger Tuff? Mano, vou pegar aqui pra ele Na moral, vou pegar uma M9 Bayonetta pra ele, velho Porque de verdade mesmo Eu tô gostando muito de jogar de M9 Muito Eu tenho Butterfly Mas o que mais tá destacando pra mim é a M9 A M9 é muito foda Até tem outras opções de skins melhores Tipo skin Mas a faca é inferior A M9 eu prefiro E entre a Brasas e a Safari Mash Eu sou mais a Brasas Parabéns, viu? Muito foda E foi uma ótima escolha, velho Porque no CSGonet a gente pegou ela por 300 e poucos euros Ela vale 550 euros na Steam, não é isso? 550 2.700 reais na Steam, velho Foi uma ótima escolha, velho Eu vou pegar fronte por 300 e poucos euros na Steam, no CSG